Diyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! A pergunta é, como é que existe a ordem dos regentes dos signos? Bom, isso tem lá no livro do Esvoboda, Light on Life, acho que é nele que tá. Aí, a ideia é que existe o círculo, e no círculo existe a primeira distinção. Que é do masculino e do feminino. Então, essencialmente, o Sol representa o masculino e a Lua representa o feminino. Então, toda a distribuição dos signos obedece a ideia de que vai haver uma alternância entre o masculino e o feminino. Então, depois do Sol e da Lua, o astro que, digamos, é mais perto do Sol é Mercúrio. Então, aqui, a gente vai começar a ter uma outra divisão. A gente ainda vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, não sei se vai sair certinho, mas que seja. A primeira divisão vai ser com Mercúrio. Então, Mercúrio vai estar próximo do Sol e da Lua. Porque ele vai ser o primeiro a chegar nessa divisão. E ele vai... Dos dois lados. Dos dois lados. Então, do lado que está o polo masculino, vai ter um polo feminino que vai ser virgem. Do lado que está o feminino, vai ter um masculino que é gêmeos. Ok? Então, é por isso que Mercúrio... Não é por isso, mas isso é a forma da história de que dá para gravar, pelo menos. Mas, bom. Então, depois de Mercúrio, o Buda, o que vai estar próximo, mais próximo do Sol, é Shukra. Então, Shukra vai governar os outros araches adjacentes a... Que vai ser aqui no lado masculino, Tavaim, Virgem, Cânia. Aqui vai ser Tula, vai ser Libra Sideral. Desse lado daqui vai ser Touro, Sideral, Vrexaba. Ok? Então, cigarra, né? Muito bem. Então, o lado daqui, o Shukra está o masculino em Tula, o Shukra está feminino em Vrexaba, Libra e Touro. O Buda está masculino em... O feminino em Cânia, Virgem, e masculino em Mituna, Gêmeos. Aí, depois de Buda e Shukra, Mercúrio e Vênus, vem Kúdia. Então, Kúdia vai reger os outros signos adjacentes. O signo adjacente, o masculino do Kúdia, do Marte, vai ser Ares Sideral, Mesh Arash. O feminino do Kúdia... Por isso que tem o elemento água, porque não estava dando sentido para mim o desconfiança em Marte, porque eu estava relacionando ele ao elemento água. Então, é o Marte feminino. É o Marte feminino. O Marte masculino é fogo. O Shukra masculino é vento. O Shukra feminino é terra. O Buda feminino, ele é terra. O Buda masculino, ele é vento. Então, o elemento vento vai reexpressar o masculino. Nesses casos aqui, a gente vai ver no caso do Shani o que vai acontecer e tal. Mas vamos continuar aqui, que aí a gente fecha depois. Então, Kúdia feminino, Vrishika, escorpião sideral. Kúdia masculino, Mesh, Ares, sideral e Vrishika, escorpião sideral. E cigarra. E cigarra. Cigarra é ararmo. Mas aí já é um outro papo. Aí aqui a gente vai ter mais próximo da Terra depois de... A gente está desenhando no preto, né? Tem tudo a ver com o Rahu também. O Rahu é essa cor preta e branca e tal. Depois disso é Goro. Vrishika, Júpiter. Ela está super participando, né? Ela está falando, onde é que eu sou? A gente já chega no Rahu e no Kiso. Vamos, uma coisa de cada vez. Então, Guru Brihaspati, ele tem a versão dele masculina em Danurashi. Não. Sagittário sideral. E a versão feminina em Minarashi, peixe sideral. Porque sempre fica invertido, né? Porque sempre vai ser feminino, masculino. Feminino, masculino. Então, Júpiter. Então, Júpiter, a gente está no Júpiter. Júpiter. Júpiter é masculino, está em Danurashi. Sagittário. Sagittário. Em feminino é peixe. Júpiter feminino é peixe. Peixe é água, sagittário é peixe. É sagittário é fogo. Sempre o elemento fogo vai representar o masculino. Sempre o elemento água vai representar o feminino. O Surya é fogo. O Chandra é água de alá. Ok? Bom, aí a gente chega no oposto. O último. Ou completamente... Olha, você bateando aí a gravação. Ah... Formiga em mim. Ok. É Saturno. Muito bem. Saturno já se manifestou ali na formiga. Vou mostrar para vocês a situação da caminhada. De grande. E seu pastel. Ok. Subindo em cima de um... Quase ter a Júpiter. Vamos lá. Volta para cá, por favor. Vai lá, Patinha. Aí a gente vai ter... Saturno. Que é Shani. Shani na versão masculina. Vai estar em aquário. Que é ao lado de cá. Você está mais na formiga ou no Shani? Qual Shani que você está? O da formiga ou o daqui? Ela quer ver o Brasil pastel para mim. Eu já comi. Obrigada. Então, Shani está masculino em aquário, que é um signo de novo de vento. E Shani está feminino em capricórnio, que é macararache, o capricórnio. Capricórnio é terra. Capricórnio é terra. E é com um baracho. Então, o capricórnio é feminino. É, o problema é que... É desencaixão. Não, está tudo igual. Mas aí o problema é que, no caso do Shani, essa distinção de que aquário é masculino e capricórnio é feminino, na prática não é verdade. Não, olha você. Tem muita gente que diz que capricórnio é relacionado ao acache. Tem gente que diz que capricórnio... Tem gente que fala que, assim, dos terras, você tem um terra que é fogo, que é capricórnio, um terra que é água e um terra que é vento. O terra água seria touro, o terra vento seria virgem e o terra fogo seria capricórnio. Essa visão me parece fazer algum sentido. Mas aí, mesmo sem terra fogo, ficou uma afrodita, tá? Tá? Mas, assim, de fato, é esquisito enxergar capricórnio como uma energia muito feminina. Na prática é conflituoso. Você tem que muito forçar a barra, parece. Mas, assim, o feminino não tem a ver com construção e capricórnio não tem a ver com construção. Então, depende, porque a energia do feminino, ela tende a ser menos intensa do que a energia do masculino. A energia de capricórnio tende a ser bastante intensa. Mas aquário é muito... Aquário é mais intenso? Cara, as pessoas de aquário são uma panela de pressão. Eu acho aquário muito vento e tal. Eu não sei, assim, essa discussão do capricórnio e aquário é uma discussão, assim, imensa. Porque uma das coisas que eu acho que é interessante notar é que o número 1 é o número masculino. O número 2 é o número feminino. O número 3 é masculino. 4 é o feminino. 5 é o masculino. 6 é o feminino. 7 é o masculino. 8 é o feminino. 9 é o masculino. 1. 10. 10. É 1. 10. Se você for olhar, talvez seja 1. E 11, talvez seja 2. No sentido de que você soma 1 mais 1 e reduz o número. Aí virou de novo masculino, capricórnio. Aí vira de novo masculino, capricórnio. Feminino, aquário. E se você for ver peixes... Peixes é um negócio sem signo, né? O quê? Peixes é um negócio meio que sem signo. Porque ele é tipo... Sem signo não, sem gênero. Porque, cara, peixes... Depois de capricórnio, essa história de gênero meio que entra em falência, sabe? Tipo, não é um negócio tão evidente. Não é tão denso, assim. Então, essa é a história de como, pelo menos o Svoboda apresenta lá no Light on Life, como que você grava a regência Light on Life, do Robert Svoboda. Tá? É um livro, digamos assim, um pouco desafiador pra ler numa primeira leitura, mas super compensa o esforço. Só recapitulando, pro Vata aí que foi na formiga e tá lá, ainda, voltando. Existem dois polos. O polo originalmente masculino, com o Sinharashi, leão sideral, e o polo originalmente feminino com a Karkarashi, com o Chandra. Aí, essas energias, elas vão se balanceando. Do lado do masculino sempre vai vir um feminino, do lado do feminino sempre vai vir um masculino. Então, do lado do rei e da rainha, que é Surya e Chandra, vai vir o príncipe Buda, que é o mais próximo deles, em termos, digamos, astronômicos. Aí, depois disso, vem Shukra, que é a princesa que vem mais próximo do Sol, depois do Buda. Aí, depois vem a Terra, que, nesse caso, não conta. Aí, depois vem Kudia, Marte, e depois vem Júpiter, Guru e Shani, fechando. Por isso que Shani governa dois signos adjacentes. Aí, sobre Irarro e Quito. Dado que o nosso amigo Irarro já se manifestou aqui com uma cigarra e com uma areia. E o pauzinho também. O pauzinho talvez seja mais que é verdade. Mas, de novo, aqui, por favor. No Parássara, é mais ou menos aceito que o signo de Irarro é Kumbarash, Aquário Sideral. Ok? Então, é dito que você tem duas regências. Na mesma forma como na Astrologia Ocidental, Aquário depois foi ser regido, sei lá, por quem. Se foi por Netunano ou qualquer coisa que seja. Rahu é domiciliado. Ele correge o signo de Kumbarash. Keto correge o signo de Vrushika. O Vrushika é escorpião sideral. Ok? Então, esses dois signos, eles têm, dentro do Diotis, corregências. Mas, no Diotis, a gente não usa Netuno ou Plutão e... Netuno, Plutão e Urano como corregentes dos signos. Ok? Bom, chegando ao Orarro, tem um outro vídeo meu sobre o Mula Tricona do Orarro e do Keto. Que é uma grande questão do Diotis. Eu não estou, digamos assim, chegando nela aqui e tal. Mas, da mesma forma como... Oi? Da mesma forma como existe uma relação muito importante no Diotis. Para explicar por que dessas casas e como que elas, digamos, impactam as regências naturais. Existe uma outra coisa, chamada Mula Tricona, para definir, atenção, quem é amigo de quem. Ok? Não é hoje. Mas é só para você saber que essa história de que o Surya, ele é inimigo do Shukra e do Shani, etc. Tem a ver com esse outro conceito que é o escritório, como é traduzido em inglês. Certo? Acabou? Ok, então. Manda um tchau lá para a nossa amiga Cigarra. E para a nossa amiga Figueira também. Que nos acolhe aqui. Nesse passeio em Ilha da Anchieta. Namastê. Calma com carma. Aprenda Diotia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Para cursos e palestras visite namasterasas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty 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 Hari Yom